Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus saúde, paz. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa do bem. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Agora, amar e perdoar, temos que amar e perdoar até aquele que vai nos fazer o mal. Ixi, Maria, Maria, é difícil. É, é muito difícil. Mas se você quiser ficar perto de Jesus, você tem que fazer isso. Tem que amar o seu inimigo. Tem que perdoar o seu inimigo. E tem que ser unido com todos. Não era você passar nesse teste de perdoar o seu inimigo. De amar o seu inimigo. Fazer o bem ao seu inimigo. Você perdoar. Ser humilde. Trata bem. Tenha um coração bom. É que você se aproxima de Jesus. Com certeza. Não interessa se você é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se é mago, se é gordo, se é novo, se é velho. Jesus abre os braços pra você. Porque você está fazendo a vontade dele. E a vontade de Jesus é que você seja bom. Ser bom não é ser besta. Ser bom é você olhar pra seu irmão com os olhos do coração. mas nós olhamos pro nosso irmão com os olhos do coração aí eu pergunto você é uma pessoa invejosa? Não, Deus me livre. Eu não tenho inveja de nada. De lá, assim. Você é invejoso? Deus me livre. Eu não tenho inveja de nada, de quem tem nada. É, sim. Nós somos invejosos. Tem as exceções. De um milhão, tira uma pessoa. Mas que o restante, todos são invejosos. Você, às vezes, tem inveja das amizades com outra pessoa. Você não conhece nem a outra pessoa, mas tem inveja porque ele tem amizade com muita gente. Você tem inveja do carro, da casa, do emprego, de tudo, nós temos inveja. É mentira? É verdade. Nós somos invejosos. E muito. Nós queremos que aquilo seja tudo nosso. O melhor carro tem que ser o nosso, a melhor casa, a melhor família, a mulher barbuida tem que ser a nossa. E por aí vai. Isso é inveja. E a inveja, ela atrapalha a vida da pessoa. A inveja, ela destrói. A inveja destrói a amizade, destrói casamento, destrói, quem mais, meu Deus, sonhos, destrói família. Tudo ela faz isso. Mas, no fundo, no fundo, você acha que você não é invejoso. Eu sou normal, eu sou igual aos outros. Você é invejoso? Não, é igual aos outros, assim. Tem, e muita. Você pode ter um carro novo, mas o carro do seu vizinho, você acha que é melhor que o seu. Foi mais caro? Tem que ter um defeito. Você tem um gramado na sua casa, está bem vizinho. Mas você acha que a grama daquele outro, seu vizinho, é mais vizinho que a sua. Sua esposa tem muita qualidade do seu marido, você não vê ainda a qualidade dele, você vê a qualidade do outro, do vizinho. A mulher de fulano é mais velosa, é mais cuidadosa, a veia sua é muito mais. Mas a gente só vê os dos outros, a gente tem um olho grande, que é isso que atrapalha muita gente. Pois é, a inveja destrói, destrói amizade, destrói relacionamento, destrói muita coisa, muita, muita coisa aí vem a destrói. E nós achamos, e nós continuamos achando que não somos assim invejosos. Não somos invejosos, não. Você não quer isso, sabe sim. Você diz assim, sabe trocar meu carro, mas diz, ah, seu carro está novinho, afinaria. Vai trocar em que? Tal, lá. Isso, prestam, a inveja do seu defeito. Ele quer que você não troque seu carro. Por aí vai. peça a Jesus para tirar do seu coração a inveja, a raiva. A inveja destrói muita coisa. Destrói o próprio você. Peça a Jesus para tirar do seu coração a inveja. tudo que bota o joelho no chão e pede a Jesus para tirar tudo o que destrói com a felicidade de uma pessoa. E agora vamos pedir a Jesus para tirar também dessas pessoas aqui, essa doença, da saúde, voltar com a saúde deles. O nosso caberninha, temos a Sueli aqui em Mossoró, Maria Magdala também aqui em Mossoró, Sargento Cantalista está se recuperando bem, graças a Deus, lá em futuro, do longo da cirurgia. E o nosso plano é importante a se recuperar do bem, graças a Deus. E a saúde deles de volta, que é muito bom ter a saúde. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal. Preciso muito da sua inscrição no canal. Não gostou? Curta-se mesmo. Mas olha ao dia lindo e maravilhoso. Diz assim, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não esteja ingrato com Jesus. Ele lhe dá todo dia esse presente que é a vida. E você não agradece. Obrigado, Jesus.